Após renovar com o Santos até dezembro de 2020 e receber um aumento salarial, Victor Ferraz comemorou o acerto nas suas redes sociais e fez uma espécie de retrospectiva de sua carreira. Rapaz, nada mal pra um garoto que saiu com 11 anos de idade de João Pessoa Paraíba. Olha onde Deus me colocou, tem noção disso, meus véi, aquele jovem, cheio de sonhos, passou por outros 7 times, os quais tem imensa gratidão e orgulho, até chegar no gigante da Baixada Santista. Quem diria que a história me guardaria algo tão especial? Hoje, renovo meu contrato com o Peixão por mais uma temporada. Já são 4 anos nesse clube maravilhoso, com 177 jogos, 6 gols, 2 títulos e inúmeros amigos. Que benção, sem palavras para descrever a alegria de ostentar esse manto. Vamos para mais um ano, agradeço a todos pelos elogios, pelas críticas e principalmente pelo apoio incondicional do início ao fim. Isso me transformou no ser humano que sou hoje, vai pra cima deles, santos, que Jesus nos abençoe, escreveu o lateral. Ferraz está em fase final de recuperação de luxação no ombro direito. É possível que o lateral seja relacionado para a partida contra o Sombante, domingo, às 17h, de Brasília, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Victor Ferraz tem 30 anos e foi procurado por São Paulo e Atlético Minas Gerais em 2018, ele tem sido bem substituído por Daniel Guedes nos últimos jogos da temporada. Tchau, tchau.